Santana, na Bahia, analista universitário, a OCP 2018. São Paulo é muito legal, tá? São Paulo, né? Outras regiões do Brasil, mas a Bahia é a Bahia, né? Que saudades da Bahia que eu tenho. Mas enfim, vamos lá, ó. Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, analista universitário, a OCP 2018. Manuel é funcionário público federal e tem direito a receber todos os anos o décimo terceiro salário com base na sua remuneração integral, tendo em vista a garantia prevista no inciso 8 do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil que contém os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, os chamados direitos sociais. Aulinha da OCP, né? Aulinha aí no enunciado. Segundo o artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, são também direitos sociais, é certo. Olha só, ele deu uma aulinha para fazer uma pergunta simples, você nem precisava dar a aulinha, foi só uma introdução que eles fizeram aqui na questão de número 5, né? Vamos lá, ó, letra A. O que a gente tem na letra A? A gente tem que procurar aquilo que não é direito social, tá? Então vamos. A redução dos riscos inerentes ao trabalho por meios de normas de saúde, higiene e segurança. É direito social? É direito social, professor. Onde que tá isso, professor? Justamente aqui, ó, no artigo 7º, cadê, cadê? Inciso 22, ó, 22. Artigo 7º, inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. É direito social. Não posso marcar a letra A. Letra B. A proteção do salário na forma da lei, constituindo crime, sua retenção dolosa. Artigo 7º, inciso 10, né? Já vimos lá, ó, proteção do trabalho na forma da lei, constituindo crime, sua retenção dolosa. Vamos lá, letra C. A proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Tá aqui também, aqui, ó, artigo 7º, inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Gente, em 88, o termo portador era considerado correto. Mas hoje, tá? Quando vocês forem responder uma questão aberta, fazer uma dissertação, não use a palavra portador. Use a expressão pessoa com deficiência. Trabalhador com deficiência, tá? Se vocês escreverem numa dissertação, numa redação, portador ou numa resposta de uma questão aberta, o examinador vai cortar ponto, tá? Então, não respondam portador. Escrevam trabalhador com deficiência. Pessoa com deficiência, beleza? Beleza. Letra D. O salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Sim, tem salário família. Onde é que tá o salário família, professor? É justamente, eu sempre esqueço isso aqui, ó. É o artigo 5º, artigo 5º, artigo 7º, inciso 12, tá? Artigo 7º, inciso 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Certinho, né? E a resposta vai ser a letra E, então, né? Garantia a todos de acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É garantido a todos o acesso à informação? É. Resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional? Sim. Mas é direito social? Não. É um direito individual. Uma garantia individual presente no artigo 5º, inciso 14 da Constituição. Olha lá o enunciado, ó. Segundo o artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, são também direitos sociais, exceto letra A, direito social, letra B, direito social, letra C, direito social, letra D, direito social. E na letra E, um direito garantia individual, o artigo 5º, inciso 14 da CF 88. Beleza? Então, ó, cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado com a literalidade da OCP, tá? Leiam e releiam o texto da Constituição o máximo que puderem. E com isso, ó, nós resolvemos, pra galera que tem acesso aí à sala virtual de estudos, tá? Tanto a de direito constitucional, preparação permanente, como a do Ministério Público, Constitucional e Legislação Institucional. Hoje foi a bateria de número 1, tá, gente? Amanhã de número 2, são 6 baterias sobre direitos sociais, pra gente, né, fixar o conteúdo da CF 88 aí. Tranquilo? Tranquilo, professor. Com isso aí...